O Revés do Amor Hoje me pegou O Revés da dor é que não passa aqui Não mais Toda aquela cor Que me iluminou Todo aquele ardor que havia se desfez Desfaz Me deixe em paz Me deixe em paz Corpo esvaziou Alma esvaziou Nada faz sentido Nem acolhe a paz Não mais Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Mas Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Não mais Me deixe em paz Seguindo Em paz Seguindo